E aí Dá um pra mim aqui, macaco Olha o jeito que ele come Dá um pedaço dessa bolacha pra mim, macaco Tá? Ou tu só quer que dê, né? Ficou Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você E o Paialu merece alguma coisa? Sabra Tudo Sabra Sabra Oieee É... Ai, eu também vou comprar um pão no... No... No Água Verde e tal Aí eu... Vai, vai, tem medo Tu tá no onde, Letida? Vai, vai Ela chegou no Água Verde, tá ligado no shopping No Shopping No Shopping No Água Verde Aí a gente chegou lá Daí ele começou a falar Ai, eu ia comprar um pão, não sei o que Todo assim, sabe? Tipo... Não, Letida Deixa nojento aqui Aqui ó, ó Vem pegar aqui ó Vem, é uma reunião do Rio Nodê, vem cá Pergunta pra ele se ele já tá cadastrado Já tá cadastrado? Por um acaso, sua senhora tá em casa Manda um beijo pro papai Não, eu não tô filmando, eu só tô apontando o celular pra ti, ó Né? Né? Eu faço careta, eu faço careta Eu faço careta Vai Não sei o que tipo é Eu tava Pra ajudar ele E ele foi Chega lá É o João Agora na margem, né? É o... O viético lado tá vindo O viético lado tá vindo Vai cá Aí A gente atravessou aí Uma grade Assim No banco Isso daqui é uma Sei lá, uma puta lá Bem estranha Isso daqui é um sei lá o que e tal Daí ele falava assim Vai na frente E ele assim pendurando na grade Assim Eu tava indo na frente Por que que eu tô ajudando o homem Indurando na frente dele Nem me troquei Coitada Coitada Que pecado Fui na frente Aí ele continuou Ai meu, vai ganhando Tava ajudando ele a lembrar dos velhos tempos Foi só os magrinhos Caramba Aí, aí, aí Eu fico aqui no pau de apoio Vai Vica Se tu for a gente vai Eu tô fazendo vídeo Na hora Aí, eu vou me cagar todo aqui Um, dois, um, dois Um, dois, três, quatro Todo mundo pisa igual Todo mundo pisa igual Todo mundo pisa igual Ou um cocô de macaco Ah, mas não é tão Não é tão assustador assim Quem é que tava calhando? Já arrebentou aqui, ó A mãe disse que você ia voltar A mãe disse que você ia voltar Que você morre de medo Chegou Ó, quem teve coragem Ó, a Lorena veio sozinha Olha lá, Rosane Olha lá, Rosane Olha a Rosane Segurando do lado Ó, ó Ai, meu Deus Ô, Rosane Cagona, cagona Olha lá, Rosane Olha lá, Rosane Segurando do lado Olha lá, Rosane Segurando do lado Ai, tia Ai, cai tudo Não adianta segurar Segura em cima, tia Pra que segurar? Parece uma gralha Essa é a gralha azul Em cima Em cima Em cima, tia Ai, não adianta nada Em cima Corre, Rosane Vou em pé de cada lado Vou em pé de cada lado Galera, aí, ó Vai deixando seu like Entendeu, galera? Ó, vai deixando seu like Chama a vó lá pra socorrer Vai se inscrevendo aqui Nesse botão aqui embaixo E aperte no sininho Entendeu, galera? Aí, galera E vai deixando seu like Entendeu, galera? Pra ver mais vídeos Da tia Rosane Tá, galera? Vamos atravessar a ponte de novo, galera Aí é o seguinte, galera Galera, se esse vídeo bater 3 mil likes A gente volta Olha, eu vou botar um nível alto Aí, 200 mil likes Pra ela cair da ponte Aí, galera 200 mil likes Pra ela cair da ponte Aí, ó Com 200 mil likes Ela cai da ponte Entendeu? Se tiver um milhão Descrito Ela se joga Sem roupa Tá bom, galera? Tá bom, galera? É o seguinte, galera Aí, galera Olha só como é que fica Uma pessoa, galera Sério, cara? É horrível Parece que tá tudo virando Assim, ó Tu já foi na barranca, galera? Sei lá Na barranca? Não, tem que passar Nossa Na barranca? Na barra Deixa eu dar na mão Obrigado Alma Calma 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 Macacada? Ih, acho melhor Nem só Na boca Na boca Tinha um que deixar Vem na boca É? É? Então é interesseiro, macaco Ó Mentira Filma aqui, rápido Tô dando aqui, ó Ó Pegou Dá pra ele assim, ó Deu na boca Deu na boca Olha só Dá assim, brilho Dá assim, brilho Ó Rouba a minha câmera Rouba a minha câmera Ó, galera Olha o macaco, galera Que amor Aí, galera Vai deixando seu like no macaco, hein, galera Deixa o like no macaco Aqui, ó Vou que ali tem mais macaco Macaco? Ele quer mais É, tem que dar pra outra Agora Só tem casca Ah, 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 ah Não, 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 não 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 Calma Aí Tá Ó Quem que é o próximo? Mas é engraçado Tá filmando? Tô Uh Ó, fica nóis Deixa eu dar uma Deixa eu segurar Eles querem roubar da minha mão Olha só, eles vão amontoando as bananas e... Pega mais uma aqui, ó Olha que perdido Aqui, ó Quem que é a banana? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó É, tem que vir aqui, senão tu não pega Vem aqui, ó Aqui, ó Ó Não, tu não pode roubar, cara Não, sem roubar, sem roubar Sem roubar Eu tenho medo Aqui, ó Aqui, ó Pega, aqui, ó Sobe aqui, ó Aqui, ó O medo dele, pouquinho Vem pequenininho, aqui, ó Uma na boca e uma na mancha Olha ali, aquele ali tá com três, ó lá Agarrado lá Tá com três, aquele lá Aqui, ó Ah, tem um monte ali, ó Nossa, ele agarra e bota e... Não, lá com três lá em cima Aí eles botam embaixo do sovaco e levam, né? Os dias são ligeiros, cara É engraçadinho, né? Tem que dar pra uns diferentes, né? É, não, senão eles desperdício Senão eles começam só com o meio, pra lá fora Deixa eu pegar mais as coisas Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau